Ela invoca uma cobra. Pô, já apelou pro poder de dragão. Ele tinha tentado usar habilidades normais que ele tinha aprendido e tal, que nada, já usou o poder de dragão dele. Olha, a animação tá melhor do que eu esperava. O design também, bem acabadinho o tempo inteiro. Em geral, eu esperava um negócio já mais zoado. Muito lado estático e tal, mas que nada, eles até que estão mandando tudo bem. Nos primeiros episódios, tá tudo bem bonitinho, enfeitinho. Se entrou na sua boca, devia estar aparecendo lama dentro da sua... A sua língua devia estar marrom. É, dá pra notar, com certeza. É, dá pra não sair. É, dá pra não sair. É, dá pra não sair. Tchau. 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 Tchau.